Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma decoração de natal feito com caixa de ovos espero que você goste da ideia, vamos para o vídeo vou cortar aqui a caixa ao meio vou cortar também aqui nas pontinhas de um lado e do outro, nas duas partes e vou dobrar aqui a caixa desta forma, de uma ponta a outra, é bem fácil e prática vou utilizar para essa ideia três caixas de ovos veja só como ficou vou passar cola de silicone aqui nessas partes e colar juntando uma com a outra vou pintar aqui com tinta spray na cor prata pintei todas as partes vou colar duas partes uma com a outra em seguida eu vou encaixar desta forma uma ponta com a outra a outra parte eu colei quatro pedaços e vou fazer o mesmo procedimento e encaixar uma ponta com a outra a outra parte eu colei três pedaços e o mesmo procedimento vou encaixar um pedaço com o outro agora vou encaixar a parte maior com a média e pouquinho a menor uma sobre a outra encaixei todas as partes olha só como ficou agora é só decorar com o que você quiser e o que você tiver em casa aqui eu decorei com alguns enfeites natalinos e em cima coloquei um laço feito com tnt e aí o que você achou dessa ideia de fazer uma árvore feita com caixa de ovos você gostou além de decorar você vai estar reciclando e aí o que você achou dessa ideia se você gostou deixa aí o seu like compartilhe esse vídeo deixe o seu comentário a sua opinião é muito importante aqui para o canal e eu quero saber o que você achou dessa ideia e se você faria obrigado por assistir espero que você tenha gostado dessa ideia até o próximo vídeo bye-bye